Não, eu não acredito, Bento. Eu falei pra você que ele era muito melhor do que ela. Eu não acredito que você não votou nele. Mas seu gosto é dela! Mas não interessa, porque ele que trouxe os remédios genéricos. Ele construiu o rodoanel e tirou caminhões. Eu venho de Santo André muito mais rápido. Eu não acredito, Bento. Nossa, a Chico Santa Cruz fez tudo isso? Fez! A Monique Evans é legal, mas ela não vai ganhar a Fazenda. Eleições 2010, os resultados da grande festa da democracia. Mundo, Naked Cowboy é o tiririca dos Estados Unidos e anuncia sua candidatura. Educação, alunos bolivianos sofrem bullying em São Paulo. E você não pode dormir sem saber que as celebridades também votam e cagam. E eu tiro foto. E no foro do dia, a possível primeira-dama do Brasil. E agora é a hora da vinheta! E a gente vai indo pra trás. E eu já te falei, hein? Voto é aquela coisa. Você vota em quem eu falo qual você votar. Vou te falar, olha aqui. Eu sou muito melhor ator. Dá essa fala aqui, ó. Qual? Triste. Triste. Qual? Não, mas triste. Tá. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Você já tá fazendo? Você atuou? Não. É pra você fazer. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. O que é isso? Ganhou um Oscar. Ah, sim! Foi bom, mas não foi melhor que ó. Batatinha quando nasce, se esparrama, ó, pelo chão. Agora é meu. Vou ficar pra mim. Se ferrou. A voz da verdade. Eleições 2010. Dilma Rousseff do PT e o Tucano José Serra vão disputar o segundo turno das eleições de 2010. O que infelizmente anulou a possibilidade de uma presidente mulher no poder, não é mesmo? Já o presidente Lula lamentou. Já que faltava só um mindinho, rapaz, mesmo, pra que a Dilma fosse eleita. Só isso. Só um mindinho. Tava tratando como se fosse a planta. Tava meio que ninando o Oscar. E deu a ser vivo. Agora não mesmo. E a principal responsável pelo segundo turno foi ela, a Marina Silva. Que no começo só tinha o voto de um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. Mas de cipó em cipó, chegou lá convencendo quase 20% do eleitorado a votar nela. Mais de 19 milhões de votos. A salva de palmas pra ela. Simplinha, simplinha. Mas foi tão longe. Com aquela sandalinha gasta. Igual naquele filme do Tarzan. Dilma teve 46,91% dos votos e Serra 32,61%. E o deputado federal mais votado do país foi eleito por São Paulo. Quem foi? Tiriraica. Ele teve 1 milhão e 350 mil votos. 1 milhão e 350 mil idiotas. Que eu quero ver na fila de um hospital morrendo e cantando. Florentina, Florentina. Cadê o soro? Vem cá, você fica doente, o que vai acontecer já que você votou em Tiririca? Vou morrer. Eu vou morrer. É. Talvez, acho que sim, antes do segundo bloco. Já no Rio, o deputado estadual mais votado foi Wagner Montes. O da perna. Ih, já deu umas bancadas, mas conseguiu, viu? Já Netinho de Paula, gente da gente, gente que esmurra a gente, conseguiu uma vaga no Senado, concorria uma vaga no Senado do Estado de São Paulo, mas perdeu pra Marta suplicia a Luísa e o Nunes. E você vê, olha como estava a pesquisa. Estava Netinho, Marta e a Luísa. E agora está a Luísa e o Marta e a Netinho. Pesquisa é um lixo mesmo. É, meu amor, se eu fosse a Marta, antes de relaxar e gozar, picava a minha mula, viu, meu amor? Antes que o Netinho feira trocar o Miguel, aí a Netinho me bateu, relaxa e goza, velho. Relaxa e goza. Ele é da gente, é o que ele faz. Gente e da gente, cuidado. Favorosa. Está começando a incorporar o espírito do Netinho. Não consigo mais, viu? Olha, assim, uma pena mesmo. Logo o Netinho, né, que tinha uma porrada de projeto pras mulheres, não é mesmo? Quase mereceu, mas é mesmo. Assim como o Xambucir geladinho ou outras celebridades concorreram a uma vaga, não tiveram a mesma sorte do Tiririca. Simoni, Ronaldo, Esper, Mulher, Pera, Mulher, Melão, Marcelinho, Carioca, Kiko e Leandro do KLB foram um dos que não foram eleitos. Que pena, não é? Que agora eles vão voltar a cantar. Eles vão tudo para a televisão, Jesus Cristo. Não desanimem, amigos fruta, personagens todos, porque vai ter uma vaga na Fazenda 4 para todos vocês. É, nós vamos cercar e jogar palha, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Vai que o Silvio Santos volta com a Casa dos Artistas. Tem sempre o Super Pop, né? É verdade. Para vocês virem lá, contar detalhes da vida infeliz de vocês. Sabe quando... Tum, 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 quem é? Sônia Abrão, a casa é sua. É. Sabe o que vai acontecer comigo? Não. Eu vou morrer. É. Acho que jogaram um negócio, mas é que não deu para perceber, mas... Vocês achavam. Tinham se livrado, né, do meu grito, clamando por mais sensatez na política e uma justiça nacional e a política nacional, sim. Tendo em vista que vocês não me deram ouvidos e elegeram um monte de incompetente corrupto ontem à tarde, é agora que eu vou gritar ainda mais alto, chamando o meu quadro preferido. GRANDES POLÍTICOS QUE VOCÊ ELEGEU Você sabia que Francisco Everardo Oliveira Silva e o Tiririca, que você elegeu ontem com a maior votação do Brasil, além de analfabeto, já foi processado por agredir a ex-mulher em 1998 e com 1 milhão e 300 mil votos recebidos, trouxe com ele para o Congresso candidatos como Valdemar Costa Neto, envolvido no escândalo do Mensalão, e o pastor Paulo Freire, da Assembleia de Deus, que já se posicionou publicamente contra a adoção de crianças por casais gays. Ele será seu representante na Câmara Federal nos próximos 4 anos. Parabéns, eleitor. GRANDES POLÍTICOS QUE VOCÊ ELEGEU Tecnologia. Elas têm nomes como cocaína, orgasmo e absinto, e podem ser encontradas facilmente. Drogas? Não. São as e-drugs. Arquivos de áudio que prometem aos ouvintes um estado de euforia. Sedação, alucinação. Como as drogas reais. Mas só que são e-drugs. É, dependendo da dose experimentada, não é mesmo? É, depois vamos conseguir mais detalhes aqui também. O site do iDosser diz que quando escutados por um período de 15 a 30 minutos, cada um dos ouvidos recebe o som dos ruídos em uma frequência diferente, simulando no cérebro o efeito de uma droga de verdade. Uau. É. Sim. Mesmo o site aí mantém um fórum com mais de mil comentários de usuários que descrevem suas experiências com as drogas digitais. Pra ver que drogas digitais não são só o PC Siqueira e o Felipe Melo. E essa galera, né? O Felipe Melo. Neto, Neto, Neto. Pelo visto, tá ouvindo bastante dessas drogas digitais, né? E em testes que prometem diversos efeitos, uma vestibulana disse não ter conseguido dormir. Uma professora paraneense revelou ter deixado de sentir dores na coxa esquerda. Você vê que professora um pouco estranha. E um internauta disse ter visto um fantasma. Uau. Era o Plínio Besta. Ah, isso aí. Ele tá um pouco verde de água, mas ele é engraçado. Eu gosto dele. Olha, e o FloregTV, sempre na vanguarda, tem uma amostra da Z-Drugs. Ih, ih, ih. Vamos testar uma e ver o que que acontece? Eu vou te esperar aonde quer que eu vá. O que já fez aqui? Estamos dando c... É um parque de diversão. Claro! É. Não, o que é isso que você falou? Boa noite. Curtiram o debate que eu mediei semana passada? Votaram direitinho? Rasgaram a fantasia da grande festa da democracia? É, eu também. Aliás, reencontrei uma ex-namorada da época do colegial trabalhando de mesária. É, a Fátima ficou com o Cepciune, mas enfim, quem apertou o botão no final foi lá. É, não quero me alongar com esse assunto, por isso não tomar chinelada quando chegar em casa. Meu retweet de hoje vai pra Deus. Sim, ele mesmo, o Criador. O pai de todos não decepciona e assume suas responsabilidades. Doa a quem doer. Grande figura. Aliás, eu tenho um amigo que estudou com ele há uns 200 anos, o William Wack. Meu follow de hoje vai pro Caio Dubrog. O cara queria colocar o Felipe Neto na fazenda. Olha só, meu amigo. O dia que o Felipe Neto for páreo pro grande Sérgio Malandro, que cá pra nós é meu amigo, já há muito tempo, padrinho de um dos trigêmeos, aí a gente conversa. Enfim, yeah, 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 glúgo, glúgo, glúgo pra todos vocês, uma boa noite. E até se não estiver. Olha, uma nova medida vai possibilitar visitas virtuais pra presos nas penitenciárias, garantindo aí aos detentos acesso à internet. Simoni já adicionou os amigos no Facebook e vai finalmente estrear a sua webcam. A TV Globo garantiu que o personagem de Marcelo Antonini Impassione não é um criminoso. Claro que não, gente. Pagar maconha com cheque não é crime. Criminoso é quem vende. Presidente Lula condenou a tentativa de golpe de Estado no Equador afirmando que o ato foi burrice. E outro ato de burrice também, a Erolula. Marina Silva, no próximo bloco a gente vai ver que ela é a solteira mais cobiçada do país. E de repente a gente passa a ela e o Beto roçarem os felpinhos. E que? Como é que é?